Fala rapaziada, sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Hoje vamos fazer um vídeo lá no canal do Daniel Penne e o título é Felipe Neto, o Fantástico Mentiroso Cara, é assim, esse vídeo a gente não ia reagir, mas uma galera chegou aí pedindo para a gente reagir e tal Não sei porque a galera quer que a gente reagir esse tipo de vídeo mais polêmico, né? Nós não temos o costume É isso Até porque, tipo assim, se o cara for falar o que pensa, aí tomando... É pequeno, não tem dinheiro para pagar processo, cara Porque assim, tem gente que você pode falar, tem gente que se dói até com um cara que é bem menor do que ele É isso No... no YouTube, vamos ter a fome de YouTube, né? Então, tipo assim, o cara acaba aqui evitando, pediram na época da Blaze para a gente reagir bastante Até que a gente acabou não reagindo, não reagiu da Blaze Mas bora ver isso aqui, né? A gente vai dividir em duas partes porque o vídeo é bem longo A gente tem uma meta de vídeo para gravar no dia, para postar, né? E se a gente for gravar todo só num vídeo, aí a gente não vai conseguir bater nossa meta É isso Então a gente vai dividir no meio aí, lá para os 25, 30 minutos de par e continua Então quando você assistiu o primeiro ou se assistiu a segunda, saiba que tem uma primeira parte, tá bom? E uma segunda parte também Link do vídeo original na descrição do Gabriel... do Daniel Penin O Daniel Penin corre lá no canal dele, é... para assistir os vídeos Segue a gente no canal, segue no Instagram Saiu um vídeo novo aí, que dá choquei, quase que eu colocava ele no lugar desse Mas como pediram esse, né? Bora ver esse aqui Play O youtuber Infanto Juvenil Felipe Neto foi indiciado hoje pela Polícia Civil do Rio de Janeiro O youtuber de ter publicado conteúdo impróprio para crianças e adolescentes em seu canal É muito importante que você, mulher, assista pornô e se masturbe Jesus ia ser um puta cofão, né? Porque Jesus ia falar pra Avrão, comer prostitutas e... A maioria de vocês não sabe chupar um pão Acha que sabe, mas não sabe Porque eu já ouvi que homens pagam os boquetes que são incêndios Vai, como eu já falei algumas vezes aqui Eu tenho um pão bonito Será que eu sou um influenciador do mal? Será que eu sou alguém que não deveria ser assistido? Vocês têm que considerar que a gente não tinha conteúdo infantil A gente não falava com crianças naquela época O pior é foda, né? Ele mandar uma dessas Eu acho que eles são... Normalmente ele deve ter feito conteúdos ali diferentes Normalmente é o que ele faz pra criançada Só que a galera do canal dele, a grande maioria, são crianças, né? Então acho que assim, deve ter um cuidadozinho alfalar, tá ligado? Finalmente foi provado, né? A Blaze é sim uma fraude e ela dá sim golpes A Blaze não paga os apostadores A Blaze fraude a justiça A Blaze teve 100 milhões de reais bloqueados pela polícia O processo veio E o Fantástico postou cada detalhe desse processo Você lembra daquela pergunta que eu fiz no começo dos vídeos? Quem é o dono da Blaze? A polícia respondeu O dinheiro sai da Blaze e vai pra conta de três brasileiros Meus parabéns à polícia Eu queria muito dar meus parabéns ao Fantástico também Só que eu não vou poder Sabe por quê? O maior influencer da Blaze é aquele que mais defendeu ela O único que ficou mais de 30 minutos defendendo um golpe que foi comprovado Aquele que falou E se algum dia eu descobrir que a Blaze comete fraude Virei aqui pra avisar pra todo mundo que isso é golpe Felipe Neto Por que você não foi homem suficiente pra cumprir a sua palavra? Como é que alguém vai confiar em você agora, meu amigo? Você não foi homem nem o suficiente pra vir aqui pedir desculpas Só que essa pergunta... Errei foi moleque A pergunta que não quer calar é Por que o Felipe Neto não apareceu no Fantástico? Por que o maior influenciador da Blaze com mais de 40 milhões de inscritos O maior youtuber do Brasil Que divulgou e defendeu essa plataforma por muito tempo Sequer foi citado pela Globo Por que... Será por quê, hein? Mas se prepara porque o buraco é mais baixo do que você imagina Já postaram que o Felipe Neto participou do Amigo Oculto da Globo Já postaram também aquela frase Pra saber quem te controla Basta saber quem você não pode criticar Essa frase é minha Postei no vídeo 3 E ela envelheceu que nem o vinho A gente não pode falar a mesma coisa dos vídeos do Felipe Neto, né? Esse vídeo... Outra coisa Outra coisa, assim Nada a ver Mas eu acho que a Globo não falou da Shockey, né? Eu não... Até um dia eu vi e não falou da Shockey Tô por fora, mano Por foraço Será por quê? Será por quê? Leite Pra você ter ideia, hoje Nem os fãs dele Ousam abrir aquele vídeo da Blaze E nem ousam tocar no assunto Quando eu falo falar, né? É realmente... Tirar um tempo só pra aquilo Tá ligado? Uma reportagem e tal O motivo? Os vídeos que o Nando fez comentando o caso Eles vão ter que lembrar dos tweets que o Felipe Neto fez Defendendo o caso de aposta Aí ele foi lá e tomou cheque do Twitter por propagar mentiras E o outro tweet que ele fez? Record fez a matéria atacando a Blaze Que feio, Record Era feio pra Record Aí a Globo foi lá e fez a matéria atacando também É feio pra Globo também? Não! Ou será que é bonito pra Globo Porque ela nem citou seu nome? Não tem nada não Eu vou citar Só que eu me lembro muito bem Que você teve a audácia De comparar cassino com chocolate Imagina se vocês fossem cobrar De todo mundo que divulga Empresa de Doces? Aí logo abaixo ele coloca a notícia Excesso de chocolate e açúcar Tá ligado à morte por doenças no coração Esse tweet ele também apagou Eu me pergunto Será que ele apagou esse tweet? Porque ele realmente tava arrependido De divulgar cassino online Ou será que ele apagou Pra conseguir fechar negócio com a BIS? Uma empresa de doces? Como é que ele ia Divulgar uma empresa de doces? Se ele criticou quem divulgava O único que você não apagou Foi aquele falando que a Record Fez uma coisa muito feia Só que mais feio Do que o que a Record fez Foi o que você fez Quando questionaram você Perguntando se você era afiliado Você falou assim Afiliado é teu rabo? Aquele sujeito é um mentiroso? Aquele sujeito quem, Felipe? É tu, né? Você não teve nem coragem de falar meu nome, né? Você bem disse Eu sou um mentiroso Quando eu postei seis meses atrás Que a Blaze não pagava os prêmios aos apostadores Era um golpe Eu menti e você falou a verdade Felipe, quem bate esquece Quem apanha nunca Inclusive você falou Num tweet Que fazia dois meses Que ninguém falava mais da Blaze, né? Porque a perseguição era contra você Porque você é a vítima Tadinho do Felipe Ele sempre é perseguido Por que ninguém fala mais Sobre a fraude da Blaze? É porque tava falando de mim Não é, Felipe É porque quando você postou Fazia dois meses Que a Blaze tinha sido banida do Brasil E que ela já tinha tomado Um bloqueio de cem milhões de reais Por ser ilegal E mesmo assim Ela burlava a justiça Só que você Mas, ó Mesmo assim Tá rolando aí de boa, né? Tá rolando aí de boa Muitos influencers divulgando E é isso, cara É o Brasil, né? Você sabe disso Você não se digna a pesquisar Você não pesquisou nem que a Blaze era o golpe Precisou de eu falar pra você Precisou do Fantástico Falar pra você Pra você assumir Só que aí Quando você lembrou Que a Blaze era o golpe Você apagou o tweet Pedir desculpas Você nunca pediu Mesmo depois de todo o escândalo Das vítimas Das notícias Da Record Da Jovem Pan Mesmo depois de tantas denúncias de crimes E de você tomar mais de 20 processos Por causa da Blaze E de pessoas que não receberam Você ainda fazia lives Jogava na Blaze E apagava as lives depois Pra quê? Pra apagar cada um dos seus rastros Você pensava assim Ai, depois que a live foi encerrada Ninguém vai lembrar E Felipe Eu preciso muito te agradecer Porque foi você quem preparou, meu amigo As palavras que você falou sobre mim Começaram a queimar aqui dentro Você me criou Me armou Me apontou que nem um míssil O objetivo Derrubar todas as suas mentiras Meus três vídeos envelheceram muito bem Que nem aquele bom vinho, né? Suas atitudes Seus tweets Seus rios Eu não vi, cara Seus envelheceram muito mal Que nem um leite Que ficou podre E nem você Nem seus fãs Conseguem cheirar A merda que você fez Se você acha, Felipe Que os vídeos anteriores Tiraram seu sono Eu te garanto Que esse aqui Vai tirar sua paz Você escreveu uma vez assim, ó Quer saber mais Sobre a minha índole Caráter? Veja quem são as pessoas Que me odeiam Felipe, era melhor Você ter escrito assim Veja quem são as pessoas Que não me odeiam Talvez se você tivesse escrito Desse jeito Ia dar pra contar Elas na minha mão Talvez No máximo em duas mãos Só que quando esse vídeo terminar Essas pessoas que te idolatram Vão sumir Porque elas vão descobrir As suas fake news As histórias que você inventou As lives que você apagou Fez um vídeo de meia hora Só pra assassinar Minha reputação Eu sabia que você Não ia ter nem coragem De pedir desculpas Porque você não é homem pra isso Então eu vim aqui Pedir desculpas por você Só que eu vou pedir do meu jeito Se a Globo não falou Eu falo E hoje você vai escutar Hoje eu vou contar, Felipe Porque ninguém me pode É muito bom assim Tipo assim Desde o começo Dá pra ver o objetivo dele Em fazer o vídeo Mas tá muito claro Que ele tem uma rixa Grande com o Felipe Neto Aquelas coisas que você sabe Que você fez E que ninguém nunca expôs Hoje eu vou contar Uma história nesse canal Hoje Você vai conhecer A história não contada Do Felipe Neto Bora Chama Esse eu quero ver Felipe Neto Rodrigues Vieira Youtuber Empresário Ator Comediante Escritor Filantropo Considerado O maior Wikipédia não Para você ter ideia O primeiro vídeo Que o Felipe Neto Postou aqui no YouTube Tinha um segundo E foi esse vídeo aqui Ah agora vai falar do dia antigo O pior que eu já Eu vim para ver a diferença Fazendo críticas Sempre num tom cômico E agressivo E isso aí fez muito sucesso O sucesso veio muito rápido O canal dele cresceu muito Inclusive rapidamente A televisão Viu o sucesso dele E convidaram ele Para a televisão A Rede Record Convidou o Felipe A ser repórter Mas ele não aceitou Porque ele não entraria Na TV através da Record Uma emissora maior Estava de olho No sucesso do Felipe Então em 11 de dezembro De 2010 Doze meses depois De começar a postar vídeos Aqui no YouTube As portas da televisão Foram abertas Para o Felipe Neto Ele saiu da internet Rumo à televisão E quem abriu essa porta? O canal Multishow A notícia Revelação da internet Felipe Neto Estreia a série no Multishow E de quem é o Multishow? Um dos vários canais Da Rede Globo De televisão E em 2011 A Rede Globo Abria mais uma porta Para o Felipe Neto Ele entrava então Num dos programas De maior audiência da época O Esporte Espetacular Fenômeno na internet Felipe Neto Estrela Cara, eu não lembro disso Neste domingo E o crescimento dele Continuou A televisão A Rede Globo Potencializaram muito O crescimento do Felipe Neto Então em agosto de 2012 O canal dele chegava Em um milhão de inscritos E ele entra para a história Como o primeiro canal Da língua portuguesa A bater esse recorde Mas não foi só a audiência dele Que cresceu A amizade dele Dentro da Globo Cresceu muito Felipe Neto Convidado Da Globo News Felipe Neto É convidado Para o encontro Com a Fátima Bernades Felipe Neto É o convidado Do Roda Viva Inclusive Um dos vários diretores Da Rede Globo Deixou de trabalhar Na Globo Para trabalhar Para o Felipe Neto A relação Caraca Felipe Neto E Globo E Globo Cresceu Foi crescendo E ficando cada dia Mais forte Para mim Ia ser impossível Colocar aqui nesse vídeo Todas as vezes Que o Felipe Neto Apareceu lá na TV Globo Então para mostrar Como a Globo Já atuou Protegendo o Felipe Neto E você nem sabe É muito foda Né cara É tipo assim É aqui que tu vê Tipo Quando tu vê essas paradas Tu fica pensando Na parada Da manipulação Né cara Como a mídia faz Principalmente a grande A maior mídia Que a gente tem no Brasil Que é a Rede Globo Faz para proteger Os dela E vice-versa E vice-versa Porque os caras Os caras não tem coragem De falar da Globo Como a Globo Também protege eles Quando vão acusar Uma parada Que eles estão no meio Tá ligado Mas pô É complicado Graças a esses caras Que tem na internet A gente consegue ver A verdade Mas ainda é uma minoria Ainda Quando você faz isso Uma coisa muito interessante Acontece O Felipe Neto Entrou na Globo Em 2011 Em 2015 O G1 postou A primeira matéria Da história Falando o nome Felipe Neto De 2015 Da primeira matéria Até 2020 Foram 14 matérias Citando o nome Felipe Neto No G1 Algo como Uma matéria A cada seis meses Só que Numa ocasião Muito especial E coincidentemente Quando o Felipe Neto Mais precisava De ajuda de fora Tudo isso mudou Da metade final De 2020 Até a metade final De 2021 O G1 postou 54 matérias Do Felipe Neto É como se eles Postassem 1,25 matérias Por semana Ou 5 matérias Por mês E do nada 5 anos Postando Uma matéria A cada seis meses 11 meses Postando Uma matéria Por semana O que gerou Tudo isso? Duas situações Primeiro A Bienal do Livro E segundo A investigação policial Por corrupção de menores Vamos começar Com a Bienal do Livro Para vocês verem A primeira notícia Da Globo Sobre essa situação A notícia falava assim Felipe Neto Fala sobre a experiência De lançar um livro Na Bienal Logo depois Vem a segunda Bienal bate recorde Com 680 mil visitantes Daniel Que visitantes São esses? Crianças Guarda essa informação Porque essa informação Vai ser muito importante E ela está na foto Da notícia Uma situação Muito interessante Acontecer O então prefeito Do Rio de Janeiro Era o Marcelo Crivella Ele manda fiscais A Bienal do Livro Com o objetivo Fiscalizar e aprender Livros pornográficos E livros LGBT Que eram distribuídos Lá no evento Para crianças O Felipe Neto Não se conformou Com essa situação E para não deixar A fiscalização Recolher os livros Ele foi lá E comprou Todas as unidades 10 mil livros LGBT Pegou esses livros E saiu distribuindo Para as crianças Na Bienal inteira Essa atitude dele Virou notícia No Brasil inteiro Quase todos os canais De imprensa Falaram do que ele fez Inclusive a Globo Folha de São Paulo Postou Felipe Neto Compra 10 mil livros Com tema LGBT Para distribuir na Bienal Obras virão com etiqueta Esse livro é impróprio Para pessoas atrasadas Retrógradas E preconceituosas Após a prefeitura Enviar fiscais A Bienal Em busca de livros pornográficos E com temática LGBT O youtuber Felipe Neto Comprou E vai distribuir Gratuitamente 10 mil livros LGBT Para as crianças Entre os livros Estão Dois garotos se beijando Arrase Boyerase E Ninguém nasce herói Essa matéria aqui Falando Felipe Neto Eu nem preciso pegar no G1 Sabe por quê? Ela passou na TV Eu lembro quando ela passou Foi no Jornal Hoje O Jornal Hoje Deu a notícia Mas a coisa mais engraçada é No dia que o Jornal Hoje Deu a notícia Da atitude do Felipe Neto De comprar livros LGBT E distribuir para crianças A Globo ocultou o nome do Felipe Neto O Telejornal da Globo Ocultou o nome de Felipe Neto Ao falar sobre a ação na Bienal Literalmente falando De uma atitude do Felipe Neto Sem falar que era ele né Seria isso Uma maneira de proteger o Felipe Neto? A partir dessa situação Uma onda de problemas Seria seguida de uma onda de notícias Cuidadosamente redigidas Para proteger a reputação do Felipe Neto Está na hora De falar do livro Que o Felipe Neto lançou nesse dia Nessa ocasião Quando a Globo foi lá E noticiou o lançamento do livro dele Uma criança estava na Bienal A criança foi no estande do Felipe E perguntou para ele Se o conteúdo do livro dele Era para crianças Eu hoje atraio mais o público jovem Mais na sua faixa etária E é o público O que mais me deixa feliz de fazer Agora vamos falar do livro que ele lançou Segundo o Felipe Neto Esse livro que ele lançou Era para crianças Porque era um livro muito leve Porque hoje o conteúdo é muito leve Ele não tem polêmica Ele não tem palavrão Ele não tenta falar mal de ninguém Um livro feito para crianças E realmente na Bienal Tinha 180 mil crianças Só que você já viu O que está dentro desse livro Ele é leve só na capa Não, nunca vi Dentro desse livro Tem uma brincadeira Por exemplo O nome da brincadeira do livro Casa, mata ou trepa Nossa senhora É um quadro muito divertido No qual três nomes São escolhidos E os jogadores Devem definir Entre as opções existentes Com quem É uma trendinha no YouTube Para criança é complicado Se elas casavam Matavam Ou trepavam Vamos começar falando Das escolhas do Felipe Neto Neymar Trepo espera engravidar Vitube Que na época Era uma criança também Mato Silas Malafaia Trepo é Diz que ele precisa MCB é o mato Pablo Vittar Trepo sem pensar duas vezes Nem espera o carnaval chegar Kid Bengala Ô Felipe Neto Deixa eu te perguntar um negócio Por que você colocou o nome Do ator pornográfico Mais famoso do Brasil Dentro do seu livro Que era para ser leve E para crianças Será que você queria Que a criança Complicado O problema é que Hoje em dia Eu não sei nem o que falar Porque hoje as coisas Estão tão mudadas Tá ligado Tipo Nesse quesito aí também Mas cara É para criança Mano É por isso que eu falo Tu não pode falar O que tu quer Tá ligado Porque Não dá para segurar A bronca depois Mas é foda Eu vou deixar a pergunta Para você responder Mas eu sei que você Não vai ter nem coragem Para responder O livro dele Foi lançado em 2017 Olha só o vídeo Que ele postou 30 de outubro de 2016 Um vídeo com a VTUBE E para crianças Se os pais da VTUBE Estiverem assistindo a esse vídeo Eu preciso deixar um recado Para vocês Que existe muita coisa Muita coisa Que eu não falei no vídeo Que eu sei que vocês fizeram Muita coisa E essas coisas São só coisas que eu posso provar Então todas guardadinhas aqui Só para avisar Caso vocês decidam Se vocês tentarem fazer qualquer coisa Eu vou ser obrigado A contar tudo o que eu sei Três meses depois De postar esse vídeo Ele falou que mataria a VTUBE Mas as frases que ele fala No vídeo são muito curiosas Presta atenção Você tem que ter noção Das consequências Daquilo que você fala né Como é amigo Com roubo voadoras Que você tinha na cara Que foi a polêmica da Vocês são o povo da bunda Eu como não tenho bunda Não tenho preta Funcionar você É o lubrificante da camisinha A camisinha por si só Ela não funciona Não dá Você não vai meter ali O negócio Vai ficar seco Como se fosse aé Inclusive o pai da VTUBE Processou o Felipe Neto Nessa época O pai da VTUBE Ganhou o processo Nessa época Isso aí virou um bafafá E tal O Felipe Neto Até tentou se defender E falou assim Nessa época Os meus vídeos Não eram para crianças Nessa época Não, não Não sei de nada A gente tem que considerar Que um A gente não tinha Conteúdo infantil A gente não falava Com crianças Naquela época É fundamental Que isso seja explicado Só no seu canal Para adulto Ou para crianças Atraio mais O público jovem Mais na sua faixa da área Em relação a conteúdos Que tem uma palavra Piadas de conotação sexual Eu não tinha qualquer Criança me assistindo Eu não tinha Absolutamente Nenhuma criança Esse cara é Assido do meu canal Não tinha nenhum indicativo É importante eu lembrar você Que nessa época E 680 mil crianças Bateram o recorde Para comprar o livro dele Na Bienal E para assistir os vídeos dele Aí quando a bomba estoura Ele vem a público E fala Não, meu conteúdo Não era nem para crianças Não tinha qualquer criança Já parece um problema grande Não tinha qualquer criança Não assistindo E um novo personagem Vai entrar nessa história Nicolas Ferreira No dia 20 de agosto De 2020 O canal do Nicolas Postou um documentário Um documentário De 40 minutos Com falas Vídeos E trechos Dos livros Do Felipe Neto Apontando cada hipocrisia Basicamente O Nicolas Pegou vários vídeos E vários livros Do Felipe Neto Postados e vendidos Para crianças Com palavrões Xingamentos Discurso de ódio De matar Brincadeira Sobre matar uma criança Que até dois meses Era amiga dele Inclusive até ensinar A criança a fazer sexo Ele ensinou nos vídeos É muito importante Que você Mulher Assista Esse masturbe A mulher ensinada A não se masturbar A ensinada não dá Porque ela tem que escolher O cara ideal Para ela casar Enquanto ela não escolher O cara ideal Não é para ela trepar O Nicolas postou Esse vídeo viralizou E bateu 1,4 milhão de views 76 dias depois A polícia civil Indiciu O Felipe Neto O motivo Corrupção de menores Felipe Neto Indiciado por corrupção De menores Polícia civil Explica a investigação Agora pensa comigo A situação O motivo Dessa investigação Ser aberta 76 dias depois Do vídeo Do Nicolas viralizar É explicado Pelo próprio vídeo Que tem o link Aqui na descrição O vídeo fala Por si só O Felipe Neto Ensina crianças Coisa que você nem imagina Eu não sou muito De falar de sexo Aqui no canal Mas hoje eu vou abrir Uma exceção Então se você é criança Ainda Porque eu sei que Muitas crianças me assistem O ideal é que você Não assista esse vídeo Ou assista com o seu papai Ou mamãe Tá bom? Eu sei que você vai fazer isso Mas eu preciso avisar A maioria de vocês Não sabe chupar um pão Acha que sabe Mas não sabe Porque eu já ouvi Que homens pagam os botões Que são 100 A polícia viu esse vídeo O foda que ele coloca ali O foda que ele coloca ali Ainda no título Mais 13 Cara Eu não tenho coragem De falar essas paradas Para uma pessoa de 13 anos Tá ligado? É como eu disse Hoje em dia É tudo diferente Você também Ah mano Na minha época Eu era criança Tá um calor né gente É tipo assim É porque normalmente Uma galera vai defender E vai falar Ah mas Criança Tipo A menina dessa idade Já fala esse tipo de coisa Mas ali é entre eles Tá ligado? São crianças de menor Brincando ali Uma coisa E outra coisa É um cara adulto Falando esse tipo de coisa Num canal que tipo Todo mundo sabe Que o canal do Felipe Ficou gigante assim Por causa das crianças E tal Conteúdo infantil Então eu acho sim Que ele deveria se preocupar Nem que fosse um vídeo aleatório assim Ah vou fazer um vídeo aqui para adulto Eu acho que até não cabe Tá ligado? Porque as crianças vão assistir Verdade Já tá ali Tá ligado? Já é tipo O cotidiano das crianças E assistir o canal dele Por mais que ele tente avisar Ah não sei o que Não sei o que Não vai dar certo cara A galera vai assistir Então eu acho que ele deveria ter Abre outro canal pô Abre outro canal Para falar desse tipo de coisa Eu tenho público jovem Não tinha qualquer criança me assistindo Caramba cara Não fala palavrão Tem crianças assistindo Doze segundos depois Tá travando a p*** da conexão Por causa desse p*** dessa net Todos eles estavam usando a wifi Para fazer download Você viu o vídeo Você viu tanto de Oxi Mano é por isso que as vezes eu digo Mano assim O que define o Felipe Neto Infelizmente É a questão da hipocrisia Tá ligado? Ele realmente é um cara bem Nesse sentido Pelo amor de Deus Não dá para entender o homem Ele acabou de falar uma coisa E do nada As coisas que ele ensina Como matar Trepar Essas coisas aí E o tanto de palavrões Que ele fala Do mesmo jeito que você viu A polícia também viu Os jornais também viram E a Globo também viu Só que diferente De todos os jornais Sabe como que a Globo Noticiou esse fato aí? Mais uma vez Vou botar no nome dele O que mais precisava da Globo Ela dá uma notícia muito boa Felipe Neto É indiciado por corrupção De menores pela polícia do Rio Falsas acusações Diz influenciador Sabe o que é O mais interessante da história? Antes dessa notícia ser publicada Em 5 anos de tempo O Felipe Neto Trabalhando com a Globo 5 anos O G1 publicou 14 matérias Sobre o Felipe Neto Só que Para cobrir esse problema E para soltar Várias matérias Que ajudavam o Felipe O G1 publicou 54 matérias Sobre o Felipe Neto Em 11 meses Inclusive Depois da primeira notícia Logo depois Do G1 noticiar A Associação Brasileira De Imprensa Publicou uma nota De repúdio Ao indiciamento Do Felipe Neto Pelos policiais Uma parada Que não tem nada a ver Mas tu quer ver a diferença Tu pega o caso Do Renato Cariani Por exemplo Que tá rolando agora Que ficou famoso Com o do Felipe Neto Tá ligado? O que normalmente O jornal faz Tipo Para mascarar Um para esconder Um ali E outro para expor O outro que Tem lados opostos E tal Tem toda aquela parada E tipo Por exemplo O Renato Cariani Não é só ele Envolvido na parada Tem outros Empresários Sócios dele Mas nunca é citado O nome de ninguém É só do cara O tempo todo Ele massacrando Para derrubar o cara Já quando É queridinho Ele é do lado deles É do lado certo Vamos dizer assim Esconde Ocultam Tá ligado? E quando dá a notícia Já fala o que é Falsas acusações E lança outras boas Para esconder o fato Do cara Porra Representa todos Os veículos De defesa É foda A P E esse grupo aí Emitiu uma nota De repúdio Na investigação Da polícia Eles falaram o seguinte O indiciamento Feito pela delegacia De repressão A crime de informática Comprova Mais uma vez A utilização De instituições Do estado Para intimidar Perseguir Adversários políticos Do bolsonarismo Bem como Representa um ataque A liberdade de expressão Meu Deus Quanta besteira Vou traduzir Para você O representante De toda a imprensa Do Brasil Emitiu uma nota pública Falando que a polícia Estava sendo usada Para intimidar E passar medo Em quem é adversário Do Bolsonaro Eles não falaram nada Sobre ele corromper Crianças com os vídeos dele A galera adora venerar É impressionante Todo mundo fica Não porque é meu p*** enorme Não porque é p*** grande Aí tá toda mulher No Twitter falando Que ai meu Deus do céu Que coisa linda Que coisa maravilhosa Ai meu Deus Eu quero pegar Ai meu Deus Eu gosto todo Como eu já falei Algumas vezes aqui Eu tenho um p*** bonito Aquele que com respeito Sabe quando você tira Da cueca o pessoal E fala porra aí Na moral E se eu já passei Por alguns problemas E passo ao longo da vida Em função de tamanho Peniano Eu imagino o que passa Leo Stronda Eu vou falar aqui Três pontos principais Sobre Leo Stronda Que vocês podem ter certeza Que é 99% certo Um A mulher acha lindo Mas na hora ali Da vida real É outra história Eu garanto Que ele nunca Vai receber uma c*** C*** na vida Porque chega na metade A pessoa tá Vira um alien do mim Por que que eu e o Lucas Somos prejudiciais pra crianças Eles vão lá E pegam vídeos antigos Sempre 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 a mesma história Eu não tinha qualquer criança Me assistindo Esse aí foi um dia desse Esse negócio do Leo Stronda Um dia desse não Assim já tem tempo Mas ele já era conhecido Por ser um canal infantil Sobre os livros dele De mata, casa ou trepa Só que a situação Conseguiria ficar ainda pior E a Globo Ia conseguir proteger Ainda mais o Felipe Neto Repare nas matérias Que a Globo Postou nessa época 2020 A pandemia Brasil de quarentena Ninguém pode se aglomerar Festas Jogos Estádios de futebol Ah eu lembro desse caso Eu lembro disso Aglomerações estão proibidas E por isso o Felipe Neto Sempre usava máscara Quando era visto em público Raramente era visto né Fala Globo A Globo era visto Que merda hein Nessas entrevistas Que ele deu pra Globo Sempre de máfia Ele sempre mostava O bom exemplo dele Fazia questão de falar Que ele não saia de casa A Globo comprava essa ideia E seguia postando matérias E matérias sobre a perseguição Que o Felipe Neto sofria Por sempre criticar As medidas de saúde do governo Felipe Neto era Na visão da Globo Um perseguido político Ele nem sai de casa Nem sem máscara ele sai Foi ele mesmo que postou Que de março a dezembro Ele nem saiu de casa Agora é dia 25 de dezembro de 2020 A gente tá em plano natal O Carlinhos Maia faz uma festa Na mesma hora o Felipe Neto Mostra toda a sua indignação Lá no Twitter Ele até escreveu assim ó Será que a consciência pesa? Eu duvido Isso aí foi o suficiente Pro Carlinhos Maia e o Felipe Neto Começarem a discutir no Twitter Em pleno natal Os dois discutindo E a coisa mais linda do mundo Foi a última resposta Que o Felipe Neto Deu pro Carlinhos Maia No dia 25 de dezembro Ele escreveu assim ó Felipe Neto 32 anos Praticamente sem pisar na rua Desde março Responsável por absolutamente Zero contaminações Isso no dia 25 de dezembro né Porque no dia 29 de dezembro O jogo virou E vazou essa foto aqui Do Felipe Neto Furando a quarentena Pra ir jogar uma pelada Com os amigos Eita Vocês devem imaginar O que aconteceu né Todos os veículos De imprensa do Brasil Noticiaram isso Uma hipocrisia pura O Felipe Neto postou né O dia 25 Eu não saio de casa O dia 29 Tá na pelada Com os amigos Todos aglomerados Os veículos de imprensa Não deixaram passar Todos noticiaram Todos menos um Vai lá no G1 E pesquisa Eu pesquisei O G1 não falou nada Será por quê? Felipe Neto foi no Twitter Falou que só queria jogar A última pelada do ano Errei foi moleque Só uma vez Uma única vez Pois é Ele postou isso E assim que ele postou Ele foi desmentido A notícia O empresário diz Que Felipe Neto Jogava bola Há meses na pandemia Mais uma vez Uma pessoa desmentindo O Felipe Neto E ele chamou Esse empresário aí De mentiroso Mentiroso Sabe o que você está acostumado Ô Daniel Por que você está mostrando isso? Porque nesse dia A Globo não falou nada Sobre o caso Felipe Neto e Thiago Leifert Tretaram também a Globo Não sei o que fez Eu acho que não posso nem falar Mas é interessante Que você veja tudo isso Pra você entender Que o modo como O Felipe Neto atuou No caso da Blaze Foi exatamente igual Ele atuou nesse caso O Felipe Neto Acusa todo mundo De ser mentiroso Todo mundo que questionou Ele na quarentena É mentiroso Daniel Penin Mentiroso A Blaze não comete Crime nenhum Eu te pergunto Felipe Depois do Fantástico Confirmar que a Blaze É golpe e fraude Quem que é o mentiroso agora? Eu vou repetir sua frase Só que eu não vou ser Covarde igual você Eu tenho coragem De falar seu nome Você não foi homem Nem pra falar o meu, né? Não acreditem em mentiras O Felipe Neto É um completo mentiroso E não só comigo, tá? Olha outra notícia Antes do Fantástico O influenciador Denunciou a Blaze E criou até briga do Record Com o Felipe Neto Relembrar é viver O Felipe Neto brigou comigo Brigou com a Jovem Pan Brigou com o Carlinhos Maia Brigou com o Rica Perrone Brigou com o Thiago Leifert Brigou com o Nicolas Brigou com a polícia Brigou com o governo Sempre falando a mesma coisa Todos eles são mentirosos Só que a última E a pior de todas Foi ele chamar todo mundo De mentiroso Até o dia que a Globo Noticiou que era ele Que tava mentindo Mas poupou o nome dele Quando era eu que falava Eu tô mentindo Os fãs do Felipe Neto Vem aqui, eu tô mentindo Os youtubers vêm aqui Eu tô mentindo Todo mundo fala É um mentiroso Aí o Fantástico Vai lá e confirma a minha história Quem tá mentindo agora, Felipe Neto? Será que você é Pelo menos isso aqui De homem Pra ter coragem De pedir desculpas E admitir que o mentiroso é você? Se surgir qualquer Mano, mano A gente vai dar uma pausa aqui Pra continuar no outro vídeo Mas, cara É o que ele tá Ele fala Será que ele vai Pedir desculpas Eu, assim Vindo Do que eu já vi até hoje Do Felipe Neto Ele não vai A não ser que pegue muito pra ele Que doa, assim Tipo, no bolso dele Nessas coisas Aí ele vai Admitir esse pau Ele vai inventar uma desculpa Como forma de De pedir desculpa Ele vai inventar uma desculpa Tá ligado? Sim Pra fazer E, cara, é muito foda Porque, realmente Como a gente tava falando A nossa grande A nossa maior mídia Defende o cara Porque o cara É do lado deles E tal Então, tipo assim Eles passam um pano A grande maioria Ainda hoje, infelizmente É escravo ali Da Globo Tá ligado? A grande maioria É escravo da Globo E não pega pro cara Pouco desse poder Uma das provas A mesma coisa Tá ligado? Aí quando a galera Descobre Aí fica feio pro cara Mas mesmo assim Ele vai dizer Que o cara tá mentindo Como ele tem uma popularidade maior Vai cobrir isso E ele vai sair de boa A galera vai esquecer O foda isso A galera esquece muito rápido A galera esquece muito rápido Então o maluco faz o que quiser E pronto E foda-se Tá ligado? Mas tipo assim Eu já falei algumas vezes Ele é um cara inteligente Tipo assim Esse eu tenho que admitir Ele é muito inteligente E tal Só que ele tem Esses problemas dele Né mano? Tem quem goste Eu sei que tem muita gente Que gosta do Felipe Neto aqui Que Tô falando alguma coisa Galera É por isso que eu digo Como o cara tem Tudo isso a favor dele Pra tu peitar o cara Tu tem que se garantir Tá ligado? Tem que se garantir Ou tu vai tomar processo Não vai ter dinheiro pra pagar Quem tem Não tá nem ligando Bate de frente mesmo Com o cara Ou então ó Vai se foder mano Vai se foder É foda É Mas bora lá Pro outro vídeo Fica ligadinho aí Que já vai sair o outro vídeo Isso aí